Fazendo tratamento contra câncer, Celso Portioli agradece apoio dos fãs. Na manhã desta sexta-feira, 18, Celso Portioli, de 54 anos, fez uma série de stories no Instagram para falar sobre o tratamento que está realizando contra um câncer na bexiga, do qual foi diagnosticado no final do ano passado. Na rede social, o apresentador do SBT tranquilizou os fãs e aproveitou para agradecer todo o apoio que está recebendo após revelar a doença. Estou aqui no meu tratamento. Quero agradecer a todos que estão fazendo orações. Muito obrigado. Estou muito forte, com minha ligação direta com Deus, agradecendo sempre a Ele por tudo, pela saúde, pelo tratamento. Agradecer as orações de tanta gente, tanto carinho, agradecer ao Dr. Fernando Maluf, grande médico, grande amigo, a essa equipe maravilhosa. Disse Portioli, o artista finalizou falando a respeito das atrações que apresenta na emissora de Silvio Santos. Está tudo bem, tudo tranquilo. Segunda-feira a gente começa a gravar a nova temporada do Comprar é Bom, Levar é Melhor. E dia 6 de março estamos de volta com o nosso Domingo Legal ao vivo. Saiba mais mais horóscopo. Confira a previsão de hoje para seu signo mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confira o resultado mais como eram os penicos na Roma Antiga? Arqueólogos mostram mais Omicron. Sintoma inesperado da infecção em crianças preocupa equipes médicas mais vendedores do mercadão de SP. Ameaçam clientes com golpe da fruta mais truque para espremer limões vira mania nas redes sociais mais ictiossauro monstro. É descoberto na Colômbia mais veja quais foram os carros mais roubados em SP. Em 2021 mais expedição identifica Lula gigante responsável por naufrágio de navio em 2011 mais agência dos Estados Unidos alerta. Nunca lave carne de frango crua.